Novo Lego Friends Bem-vindas a Heartlake City Sou a Stephanie e vou à festa do novo café com a minha amiga Olivia Vamos Olivia, senão chegamos atrasadas No salão de beleza, Emma já está pronta para ir ao café que é o lugar mais fantástico de Heartlake City Adoro estar com as minhas amigas Bem-vindas ao mundo do Lego Friends